Um fotógrafo baiano que reside aqui em Patos de Minas foi selecionado para participar da 25ª Conferência Internacional de AIDS, que acontece no fim deste mês na Alemanha. Confira agora os detalhes na reportagem com Caio Machado. Natural de Salvador, Tom Schuber reside em Patos de Minas há dois meses, onde trabalha como diretor de cultura na Queen Lounge. Ele foi selecionado para levar a exposição fotográfica Drag-se, Combinated HIV Prevention, no evento que acontecerá entre 21 e 26 de julho, em Munique, na Alemanha, durante a 25ª Conferência Internacional de AIDS. A obra de Tom envolve o coletivo satropolitano Drag-X, que milita em prol do Sistema Único de Saúde na Bahia. O coletivo Drag-X é um coletivo de drag queens da cena satropolitana, lá da cidade de Salvador, que é uma cena drag queen, uma cena artística muito consolidada. Então nós temos tanto casas de eventos, casas de show, casas de espetáculo, que são capitaneadas por drag queens ou por pessoas da comunidade LGBT, que são tradicionais, tem mais de 30 anos. E esses espaços são espaços seguros e espaços de fomento da arte drag, que é o maior expoente da nossa arte da comunidade LGBT, né? Então, nesse interim de descobrir a mensorologia, de estar trabalhando com cultura, porque nosso ateliê de design, a gente chegou a trabalhar com Daniela Mércio e com plataformas de audiovisual grandes da região e tal. Então a gente conhecia muita gente da cena cultural. E a grande maioria consome a arte drag na noite de Salvador, né? Como a gente disse, são muitas casas, então tem um circuito. E nessa você vai fazendo amizades, você vai conhecendo pessoas. E eu acabei me articulando também politicamente, conjuntamente, né? Em outros grupos, em outros coletivos de diversidade. E que me fizeram conhecer as meninas, são essas que estão aqui atrás na foto, né? Tauanda, Verena e Fera, que já são artistas, uma mais nova, outra mais consolidada, né? Cada uma dentro da sua esfera. E aí veio com essa demanda, né? De trazer essa junção entre a arte drag, ou a arte em geral, né? Todas as linguagens artísticas e a prevenção, né? E a informação para a prevenção. Tom descobriu ser portador de HIV em 2017. E de lá pra cá, graças ao tratamento gratuito do SUS, a doença se tornou indetectável. E com isso ele passou a dedicar o trabalho artístico como designer e fotógrafo para o ativismo de difusão de informações sobre prevenção e o tratamento da doença. E é justamente isso que ele busca com o trabalho que irá expor na Alemanha. Esse trabalho, ele pretende consolidar uma plataforma, um método, uma tecnologia ou uma pedagogia diferente para que a gente trabalhe prevenção combinada. Por quê? A AIDS, ela não acabou. Os números do HIV e a cara do HIV vêm mudando ao longo do tempo, né? Novos grupos vêm emergindo, que estão mais em risco. Outros entendem os métodos de prevenção, usam a prevenção combinada, que está para além dos preservativos. Mas o que acontece? Hoje o HIV e a AIDS estão no outro patamar de tratamento, né? E esse tratamento, ele evoluiu muito rápido na última década e a informação não acompanhou. Então, a gente tem uma defasagem aí que gera um estigma, um preconceito muito grande. Então, perceba, para a gente conseguir, às vezes, falar de temas relevantes para a sociedade, como saneamento básico, saúde e tal, é difícil chegar nas pessoas. Imagine falar de uma doença infecciosa, né? Não é um assunto que as pessoas engajam de estar ali se informando. Então, a gente precisa encontrar mecanismos para alcançar as pessoas. E a arte drag vai ser esse mecanismo, né? De conexão, de elo. Então, você vai assistir um evento cultural em que você, em algum momento, vai ser exposto àquele argumento, àquele ensinamento, àquela informação que você não tinha antes, que pode mudar a sua forma de pensar e a sua forma de se relacionar com as pessoas. Quando retornar da Europa, Tom Schubert pretende expor o trabalho fotográfico na Queen Lounge. Então, quem quiser conferir no retorno, a exposição vai estar durante um tempo lá. E a gente quer tentar fazer com que essa exposição fique intinarante. Então, só quando a gente voltar que a gente vai ver o que foi que aconteceu de conexão lá, para a gente poder definir quais são os próximos problemas. Mas eu quero que a exposição rode para além de Patos e para Salvador também, e para outras cidades aqui da região do Trenou Mineiro. Enfim, para que as pessoas sejam mais impactadas, né? E recebam mais informação sobre HIV AIDS e outras STIs. E recebam mais informações sobre HIV AIDS e outras STIs.